Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque você está com Hora Vaga, mano Miguel. Está no canal certo! É isso aí, galerinha. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, cara. E mais um vídeo de... Total Sobrevivência! É isso aí, galerinha. Estamos de volta com Total Sobrevivência. E talvez você esteja perguntando, Mestre Spider, por que que Total Sobrevivência não saiu na semana passada, cara? Infelizmente, a gente tinha gravado Total Sobrevivência, como também tinha gravado, galerinha, Paintball 2, que ficou muito top. Foram dois episódios tops. Porém, cara, aconteceu algum problema, ou eu fiz besteira no meu PC e acabei excluindo esses vídeos, não consegui de nenhuma forma recuperar. Já tinha até editado os vídeos, deu o maior trabalho danado para editar. Porém, eu perdi totalmente os vídeos. Então, aqui era para ser o quinto episódio, mas, na verdade, vai ser o quarto episódio. Não é isso, mano Miguel? Isso aí, galera! Galerinha, eu quero mostrar para vocês... Olha só, o que sobrou aqui foi nove placas. Porque eu fiquei muito impressionado, cara. Ó, mano Miguel... Não, mano Miguel, desce. Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu aqui. Caraca, gente... Caraca, gente... Cresceu tudo, velho! Ah, que coisa boa, hein? Melhor ainda. Gente, daqui a pouco a gente vai explicar algumas coisas que aconteceram no episódio que não deu para sair. E que você talvez ache diferente nesse episódio, tá bom? Galerinha, é o seguinte, esse aqui é o quadro de inscritos, caras. Eu não sei se a gente já tinha feito, acho que já, no quarto episódio a gente já tinha feito. Não. Já? Tinha, tinha. Já, já, já. Gente, e eu fiquei impressionado, porque esse quadro ele cabe 60 pessoas, ou seja, 60 nomes de pessoas no quadro. E nós superamos já a metade das 60 pessoas que comentou. Ou seja, eu vou começar a citar agora os nomes de cada uma das pessoas. Olha aí, vai estar mostrando na tela aí, ó. João GP, Comando Games, José Carlos, Titã BR, Cauê Carnavale, Felipe Games, Magno Fernandes, que é o Asas95, Fox Biel. Eita, preula, vai ser burra assim pra lá. Mano Miguel, se prepara aí, você vai dizer a linha de baixo. A linha depois dessa da minha. Vamos lá, eu parei, gente, no Fox Biel. O Ozzy, né? O Creeper Ninja, o John Halo, o JVSL Crafty. Vai lá, Mano Miguel, diz agora a linha de baixo. Peraí, tipo, faço um apontezinho pra cá que eu não tô vendo. Bom, eu vou transferir pra tela do Mano Miguel agora, que o Mano Miguel que vai dizer... Pode dizer? Pode dizer, Mano Miguel. Level Up Games. Level Up. Pepino Ninja, Combate Gamers, Senhor Místico Gamer, Lucas Oliveira, Endercraft, Ângelo Rafael, Ender Social, Canal Playeron, Batman BR, Detonador Games e a Julia Games. Nossa, só gente fera, cara. Sabe por quê? Mano Miguel, vai destruindo aí tua parte. Agora já tá na minha tela, então agora quem me se amostra sou eu. Ó, tem mais aqui, ó. O Zempario Games, o Zoeira Total, Alan Game BR, que voltou agora há pouco a comentar nosso canal. O Enderman Games BR, Subplay, Matheus Porcino, que ele é fanático por Pokémon TCG. O Roberto Júnior e o Mastercook. Gente, vamos tentar preencher todo esse quadro, beleza? E eu quero mandar um abraço pra cada uma das pessoas que comentou nossos vídeos e principalmente comentou nessa série. Se você que faz parte do canal tá assistindo, cara, essa série, tá gostando, quer ter seu nome aqui no quadro de inscritos, por favor, comenta aí no nosso canal que a gente com certeza vai te colocar. Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, um salve pra todo mundo. E também, galera, eu quero mandar um salve aí pro meu amigo da escola, que é o Batman BR, cara. Salve aí pra você, beleza? E muitos anos de vida. É isso aí, eu também quero mandar um abraço pra o Ângelo Rafael, que o Ângelo Rafael, ele mora numa cidade aqui perto da minha, mas ele é bem fã do nosso canal. Ele gosta pra caramba. E é isso aí, Mano Miguel. O que é que a gente vai fazer hoje, Mano Miguel? A gente vai fazer hoje. Bom, primeiramente, galerinha, a gente vai mostrar o que é que aconteceu no episódio passado. Vocês estão vendo que a gente tá com bastante carnes. Não bastante, mas eu peguei um monte de carnes. Deixa eu ver se... Olha aí, Mano Miguel, se ficou aí na torradeira aqui no forcão. Ó, tem mais 10. Torradeira. Tem mais 10 aqui, hein? Tem mais 10 e só 10. Pronto. Vou fazer os pão aqui, ó, pra comprar o carro. Faz pães aí, ô Mano Miguel. Bom, galera, e é o seguinte... E, galera... Por favor, Mano Miguel, pode dizer. Onde a gente vai fazer uma casa pistomática? Não, cara, não vamos fazer isso, não. Gente, a gente desceu. Ó, Mano Miguel, vamos lá, vamos tentar descer só pra mostrar onde tinha os porcos. Não, pra você que era na mina, ué. Não, a gente desceu, galerinha. A gente desceu pra encontrar aqueles porcos que a gente tinha encontrado da outra vez. E a gente conseguiu encontrar. Só que a gente também conseguiu encontrar outras coisas. Caraca, você deu um burro mortal carpado ali, hein? A gente também conseguiu encontrar outras coisas que, na verdade, nós encontramos... Uma... Quem encontrou foi eu, porque eu me perdi, cara. E eu fui sair lá do outro lado. Eu encontrei uma mina. Uma mina, não. Uma vila. Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, galera. Ele encontrou uma mina. Uma vila, cara. Uma vila? Meu Deus do céu. A gente tá um lixo. Era por aqui, né, que tinha os porcos. Acho que é mais aqui na frente. Não vai se perder, maldito. Não, não. Deus me livre. É só voltar por onde a gente veio. Caraca, nem eu lembro mais, gente, onde que era. Mas era pra esses lados. Carai, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. O negócio de... De... Ah, não tem... Não é por aqui, não. Não tem porcos aqui, não. Oxi. Fazer um negócio aqui só pra gente... Quando encontrar essa terra, sabe? Ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Achei um porco. Outros porcos. Aqui, mano. Ah, a vila também tá ali, ó. Ó, já encontramos, ó, gente. Já encontramos a vila da outra... Vamos lá, mano, Miguel. Vamos visitar a vila. Tinha vaca também por aqui, velho. Ah, velho. Esse novo estilo de batalha é muito... É da hora. Não é. Não é ruim. É muito ruim. Deixa eu dar um combo aqui, ó. Ó, nós já chegamos no outro... Ó, mano, Miguel. Quando tem outro... Outro tipo de cor de vegetação, chama de quê? Tipo, outro tipo de árvore e essas coisas. Outro bioma? Outro bioma. Nós já chegamos em outro bioma. Bala. Tá, mas pra onde que é a vila? Ah, é ali. Nossa. Caraca, tu não tinha visto... Ah, porque tua renderização é baixa. Foi mal. Foi mal, cara. Desculpa, cara. Eu não vou lembrar. Gente, se vocês quiserem... Espera, mano, Miguel. Vamos lá na vila agora, gente. Deixa eu falar, mano. Ah, desculpa. Vai, fala aí, mano, Miguel. Se vocês quiserem me presentear com um computador da Rockets ou qualquer computador que seja melhor do que o meu, é só... É só... É só dizer aí nos comentários. Não, é só pedir nosso endereço, tá? Que a gente vai passar nos endereços de correio. Ou se quiser também dar um presente ou alguma coisa do tipo... É só pedir. Gente, não esqueça que também estamos sorteando, galera. Estamos sorteando. Caraca, vem cá, porco dos manos. Nossa, tem uma plantação muito grande aqui, cara. Caraca, eu tô matando um monte de porco aqui, mano, Miguel. Eu vou levar carne, muita carne pra casa. Eu vou levar cenoura. Ah, leva pra gente plantar lá, mano, Miguel. Mas não deixa de plantar aí também, não. Tô, já plantei, gente. Bom, gente, eu tô chegando aqui na vila também, hein. Como vocês veem, eu tô tendo bastante coisa. Tem galinha, bastante. Ó, o pessoal disse que o machado tira mais dano, mas eu não me acostumo. Olha, essa nova terrinha aqui, ó, que massa. E demora muito pra bater, velho. Ó, mano, Miguel, como que chama essa terra aqui quadriculada assim? Tô bonitinha assim, fazendo aqui, ó. Caminho de grama. Não, essa aqui, ó. Man! Olha, com 36 papéis, a gente ganha uma esmeralda. Boa, já replantou. A gente tem cana-de-açúcar lá. É, depois a gente vem aí procurar esse cara de branco aí. Bom, gente, eu vou aqui na plantação também. Lembrando, galerinha, que nós temos um recorde. Ai! Nós temos um recorde pra bater. E qual é o recorde, mano, Miguel? O recorde é 20 likes. É isso aí, galera. Nos ajuda com esses 20 likes. Oi, mano, Miguel. Eu encontrei a casa do Ferreiro. Encontrou? O que é que tem na casa do Ferreiro? Tem muito ferro. Pra mim. Cadê você? Eu tava te vendo. Oi. Não, mano, Miguel. Você tá aqui. Ah, tô vendo. Ah, você tem uma calça agora. Não vale, velho. Vai, toma! Nossa, tem um porco lá em cima da frente. Mas, ai, olha pra cima daquela casa ali, ó. Ali, ó. Nossa, o porco tá lá, velho. Eu acho que... Fica a ovelha em cima dessa casa ali, ó. Tem uma ovelha? Pega a ovelha, mano, Miguel. Ah, é verdade. Pega a ovelha, pelo amor de Deus. Eu não tenho terra, mas como é isso? Ó, tem um monte de porco aqui, ó. E os porcos gostam de cenoura. Mano, Miguel, eu vou chamar os porcos e você bate neles. Não, sai daí. Não é sério, velho. Eu vou depois fazer um cercadinho pra gente fazer aquele... Mano, não faz isso com o porco. Demora muito o machado, velho. Não, mesma coisa da espada. Duas pancadas. Ei, caramba, tá ficando de noite, ô, mano, Miguel. Nossa. Mais uma ovelha, mais uma ovelha. Ó o monte de porco que tem ali em cima, velho. Tem outra ovelha aqui também, matei já. Boa, vamos fazer cama, finalmente, cara. Eu só tenho duas lanças. Tem quantas? Eu peguei uma aqui. Ah, então já dá pra fazer uma cama. Ah, mas já tem... Nossa, até que enfim, aleluia, Jesus Cristo. Vamos voltar, mano, Miguel? Vamos ter que ficar por aqui, velho. Não, vamos voltar. Voltar de noite, velho. Ah, deixa. Não tem problema. Cadê você? Aqui, aqui, aqui. Espera. Lá na plantação onde você tava. Bom, gente, a gente vai correr um grande perigo agora, já tô te vendo. A gente vai correr um grande perigo e esse perigo é voltar pra nossa casa. Então eu vou dar uma acelerada aí no vídeo. Se vocês não gostarem que a gente acelere o vídeo, beleza. Vocês avisam aí no comentário. E vamos bater recorde de likes, mano, Miguel. Vamos lá torcer por... Nossa, não é por aqui, velho. Eu não sei mais... É por aqui, sim. Eu fiz um caminho de terra pra indicar. Por onde, mano, Miguel? Coloquei umas terra. Aqui, ó. Cadê? Espera, eu tenho que primeiro te achar, né? É pra cá, pra baixo. Já... Já... Pra cá, pra baixo, onde, velho? Eu tô no poço. Tá no poço? Eu tô aqui também no poço. Pra aí, não! Vou trocar. Ah, tô te vendo. Mas daqui a pouco vai aparecer um monte de monstro. Ah, é. Eu lembrei. É por aqui mesmo. Caraca. Vamos lá, galera. Então acelera o vídeo aí. E espero que vocês gostem pra caramba. Dois mil anos depois. Vamos lá, mano, Miguel. Vamos lá, pelo amor de Deus. Já tá ficando de dia, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu fechar aqui a porta. Tá bom, vamos fechar. Bom, galera. É o seguinte. O negócio aqui tá preto, tá feio. Matamos muitos monstros e quase morremos. Morremos. A nossa... Oh, mano, Miguel. Vem me pegar a sua lã. Deixa eu te dar. Eu também tô com três, não. Você tá com três também. Então tá, eu guardo. O problema é o seguinte, galera. Que a gente quase voou. Tem carne, tocha, tem um monte de coisa aqui. Ó, eu tô com ovo agora, eu tô com pênis. Beleza, meu espado. Coloquei minha cama aqui. Tranquilo. Será que ainda dá pra dormir? Ah, dá ainda. Eu já tô deitado. Muito lindo na cama. Olha, que primeira pessoa. Que da hora. Aí, galera. Agora as coisas vão começar a funcionar melhor. Bom, não tem monstros. Não tem mais ninguém. Caraca, tem hora que eu fico louco. Acho que é meu mouse que tá com uma velocidade muito rápida. Deixa eu diminuir aqui. O cara humilha mesmo. Bom, aqui está nosso super quadro de inscritos. Pô, galera. É o seguinte. Guardar as carnes lá em cima. Eu já tenho carne suficiente, eu não vou guardar. O que é que eu vou fazer? Eu vou assar todas. A minha migratação. Vou colocar minhas 27 costelas de porcos. Caraca. É, e vou colocar também meus dois frangos cru. Ah, vou deixar assando aí. O que é que a gente vai fazer, galerinha, no próximo episódio? Eu espero que você não perca. É, no próximo episódio a gente vai minerar, mano, Miguel. Não é isso? Isso aí, galera. Por quê? Porque a gente precisa primeiro terminar a nossa casa, velho. Que tá... Tá feia. Pra caramba, velho. Que casa feia, velho. Não, eu não sou de construir casa tão feia assim. Não sei por que que tá feia desse jeito. Mas, pai, depois a gente vai ver se a gente consegue trocar com os villagers. Aquela... É, pra pegar a esmeralda deles lá. É. Porque eu tenho umas canas de açúcar plantadas ali atrás. Aí a gente pode fazer papel. Tô sabendo, tô sabendo. Bom, antes de terminar o episódio, eu vou tentar aqui fazer um... Como é que faz? Caraca, eu não sei mais fazer nada. O que, o que? Espera. Ah, aprendi. Tá, eu vou pegar esses seis aqui. Na verdade, eu peguei doze. Boa, e eu vou tentar subir lá pra casa. Ah, até o barro eu coloquei lá em cima. Caramba. Sai de mim, mano, Miguel. Porque esse mouse é louco, velho. É muito rápido. Vamos terminar o vídeo aqui na varanguinha. Eu não vou terminar o vídeo agora, não. Eu vou terminar a minha casa. É. Por isso aqui, o cara. Enquanto isso, eu vou pegar numa armadilha. Olha só, gente. Nós precisamos concluir a nossa casa porque tá muito feia. Não, muito feia mesmo. Sério. Tá horrível, cara. E eu não sou tão ruim assim. Eu não sei por que que eu fiz essa casa tão feia, mano, Miguel. Oh, caraca. Cai lá do Rio Grande do... Tô quase dando madeira aqui, hein? Da mesma negócio aí da casa. Quebra isso aqui, hein? Aí quebrou. Boa. Caraca, eu quase fui agora. E, galera, mano, até que enfim eu tô com o mouse novo. Porque aqueles vocês viram. No meio do vídeo o mouse fazia assim. Dava uma loucura no mouse. Mouse. E agora tá melhor, né? Porque eu comprei o mouse novo. Eu não. Minha irmã deu de feliz dia das crianças. Deu de feliz dia das... Nossa. O que foi? Você não gostou, né? Acho que ela deu de presente do dia das crianças. Mas deu de feliz dia das crianças. Não, deu de feliz dia das crianças. O Mano Miguel é louco, meu. Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Porque tá acabando também aqui a madeira, hein, Mano Miguel? Eu já peguei um pack de 340 madeiras. Que, homem? É. Um pack de 40 mil madeiras. Eita, caraca, quase eu voei. Então é muito burro. Que muito burro, velho. É que eu tava olhando pra cima. Vamos pegar uma madeira. Boas, boas, boas. Mas você gosta também do português de Portugal, né? Sai daí, Mano Miguel. Deixa eu fazer minhas coisas. Não entende de nada mesmo. Aí, pô. Meu quarto agora já... Não, não tá todo fechadinho ainda, caraca. Eu vou pegar um pack de madeira. Ah, eu só tenho uma madeirazinha. Eu vou ter que aguardar o Mano Miguel chegar. Tem passarinho. Não, você não vai cantar essa música, né, cara? Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Porque o tempo já foi embora. Caraca. Agora nós temos como dormir. Ó, cara, eu queria muito um cavalo, velho. Ainda bem que aqui é onde a gente nasceu. Apesar de não ter muita comida, a gente tem que andar, arriscar nossa vida. Meu Deus do céu. Caraca, a gente faz tanto tempo que não me enerou. Eu não sei, eu não tenho pedra, eu não sei, eu não tenho mais nada. A gente precisa pegar tudo isso. Galera, é o seguinte. A gente vai ter que concluir por aqui esse episódio de hoje. Porque senão vai ter um monte de dias aí, tá? Um monte de hora e vocês não vão gostar de assistir vídeos tão longos. No máximo aí que eu gosto de deixar é 20, 22 minutos. Cadê você, Mano Miguel? Já tô indo pra casa com 43 madeiras. Madeiras já feitas? Não. Ah, boa. Na bruta. Bom, eu quero agradecer a cada um dos 30... 12, 12, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32. 33 pessoas comentaram nos nossos vídeos, mano. Ou seja, principalmente dessa série aqui de Total Sobrevivência. E vocês estão... É a série que tem mais like aí no canal atualmente. Então vocês estão gostando pra caramba, velho. Pra caramba. E isso nos deixa muito felizes, né, Mano Miguel? Cadê você, Mano Miguel? Cheguei. Olha aqui a madeira. Vou dar metade. Não, não me dá nada agora, não. Deixa pro próximo episódio. Mas já que me deu, valeu. Eu fiquei com a metade. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar por aqui, né, Mano Miguel? Isso aí, galera. Ó, no próximo... Sai de trás de mim, velho. No próximo episódio a gente tem que concluir nossa casa. E nós vamos minerar, cara. Vamos pegar ferro pra fazer nossas armaduras. Porque a gente tá apanhando muito. E se a gente estiver tomando cuidado... A gente vai perder tudo. Ou seja, um monte de item que a gente já pegou. Vamos perder tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra todos que comentam, curtem e gostam dessa série. Muito obrigado por tudo. Se despede aí, Mano Miguel. Então é isso, galera. Deixa seu like aí no vídeo. Se você for novo nesse canal, Mano, se inscreve. É isso aí, cara. Não deixa de se inscrever aí no canal. E deixar seu like pra bater nossa meta de 20 likes. Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, galera. Deixa seu like, galera. E se inscreve aí no canal. E até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Fui! Fui! Adeus, até a próxima. Tchau!